Olá meus irmãos! Hoje gostaríamos de estar pedindo pra quem não for inscrito no canal, tá se inscrevendo tá? Porque precisamos bater duas metas até domingo de 5 mil inscritos no canal e de 4 mil horas de exibição Então você que ainda não assistiu todos os vídeos do canal vá lá, veja porque você não vai estar também pagando nada pra assistir, não vai estar pagando nada pra se inscrever apenas recebendo edificação pra sua alma, tá? Compartilha com teus amigos e pegue pra aquele amigo compartilhar com o outro porque assim a palavra de Deus vai estar indo pra todo mundo, né? Então todo mundo vai estar muito bem edificado Então assim, pra senhora avó, pra o senhor avô que ainda não sabe como se inscrever no canal não se preocupe a gente vai estar mostrando um mini tutorial de como tá se inscrevendo no canal Preste atenção aqui nesse cantinho da tela você pede seu smartphone abra o aplicativo do Youtube digite imvp lugar de receber amor você pega aperta na parte de inscrito clica no sininho e o vídeo que você ainda não assistiu assista porque Deus tem algo muito bom pra falar com a sua vida e também não esqueça de deixar o like, tá? porque através do seu like você vai estar recomendando pra outra pessoa e você pode estar ajudando aquela pessoa a ser salva através da palavra de Deus a nossa missão aqui é ir e pegar o evangelho a toda criatura então eu tenho certeza que a sua missão também é essa, né? então é isso um beijo e outra coisa sozinho a gente não consegue e juntos somos mais fortes porque somos uma família em Cristo tchau